Música Resultado provisório e apuramento NB conclui honra tudo. Partido CNRT, no da Partido NB, retém voto o Baracliu, o Partido Sanulor Sinenselo, NB competa e ele são TINANEM. No deputado, o Banco da PLP, no conto até tem, pronto apoio o Partido NB, se lidera o Governo da Cian, onde ele continua o desenvolvimento e rai laran. Há uma decisão de votar o Partido NB, e que o Partido NB contribui, e que o Partido NB contribui, mas o Partido NB contribui. A decisão de o Partido NB, e a gente, pronto, apoio o Partido CED, A gente tem que votar para o Partido Idané, mas o povo tem que votar para o Partido CNRT, agora é a maioria. O programa de desenvolvimento tem que ter equilíbrio para o povo roto. E o povo não é, o povo não é. A gente tem que votar para o Partido Idané, mas o povo não é.